Humilde. Tinha acabado de chegar de um ensaio, tinha ido ver um ensaio dele, né? Eu falei, gente, cantando Whitesnake do meu lado, falei, ah, pelo amor de Deus, é certo mesmo. Você já era cantora? Já, já cantava. Nessa época ela fazia backing vocals pro Deep Blue, uma banda de blues com cello, palmas, né? Uma galera, uma banda bem colocada, assim, dentro do cenário do blues underground, né? Fazia o... Burberry Street. Fazia Burberry Street, fazia... Também cantava numa banda de baile na época, né? Ficou pouco tempo, mas já... Boa. Já tinha feito também outros trabalhos, algumas coisas de... Algumas vinhetas, algumas coisinhas assim, sabe? Busca infantil. Não, mas sempre cantou muito. Desde que eu conheci a Fabiana, sempre ela abriu a boca já... E aí tinha três discos do Houston Collins Band na casa dela, que é o... Por isso que você ficou uma semana lá. Exatamente. Ouvi. Lendo os labels dos vinil. Sua. Né? Que era o Houston Collins Band. É a banda formada depois do acidente do avião, do Leonard Skinner. Ah, é? Não conheço. Depois de um tempo depois, né? Da história toda. Aí os caras, os dois guitarristas, o Gary Roston e o... E o Alan Collin montaram uma banda que era praticamente começou como um tributo ao Leonard Skinner. Mas eles estavam no avião? Esses caras não estavam mesmo no voo? Não estavam. Eles sobreviveram à queda? Eles sobreviveram. Só morreu o Ronnie Vanzante, o Steve Gaines, a Cass Gaines, que era a irmã dele, né? Back and Vocals, o empresário, o piloto e o resto da banda, a galera caíram num pântano, né? Isso aí é uma tragédia mesmo. Aí depois de um tempo, os caras montaram os dois, os dois guitarristas, o Houston Collins Band, e botaram a Dale Crantz, que era a esposa do Gary Roston, pra cantar. E eu já era muito fã disso. E quem que ia ter um vinil do Gary Roston Collins Band? Exato. Fabinho, não, né? Eu falei, eu não tava errado. Era conspirando, tava tudo conspirando, gente. Eu tinha acabado de pegar aqueles discos pra eu cantar uma música na banda de blues, né? Ah, tá. E aí eu tava ensaiando algumas músicas, então tinha algumas na ponta da língua. Já falei, nunca mais você vai devolver esses vinils. É mesmo, é mesmo. Que legal. Vocês fizeram umas sessões assim, claro, além de muito carinho, de chamego, de amor, claro. Vocês também fizeram uma sessão de ouvir disco e cantar junto? Não, a gente cantou algumas músicas, ouvia, né? Porque também não tinha, né? Acho que não tinha onde tocar esses... Não, tinha, eu tinha. Ah, tinha? Ah, depois a gente ouviu. Não, mas o rock'n'roll e a música e o cantar e cantores, e aí quem canta isso, canta aquilo, desde o começo, né? Por ser dois cantores, o assunto sobre cantar já era muito presente, né? E aí, depois começamos a namorar. Aí, na sequência, eu falei... Isso a gente tá falando o seguinte, isso foi... Em dez dias. A gente se conheceu num domingo. A gente se conheceu e casou em dois meses. Então, pra vocês entenderem o pacote. Exato. Então, a gente se conheceu num domingo, na terça a gente saiu, ele não foi mais embora pra casa. Na quinta, ele me pediu um namoro, na outra semana... E, tipo, na outra semana, segunda ou terça, a gente conversou. E eu falei, pô, a gente podia morar junto, né? Ela falou. A gente já tá há muito tempo, né? Já tem o suficiente, vamos morar junto. Aí, Ivana falou... Não, eu não sou mulher de morar junto, não. Se você quiser, a gente casa. Mentira, sério? Que demais. Gente, eu não sei de onde eu tirei isso da minha cabeça. Aí, eu falei... Saiu. Como bom, sagitariana, eu falei... Ok, tudo bem. Então, vamos lá. Então, vamos casar. Passaram-se dois dias, eu liguei e falei... Olha, estou num cartório aqui do lado da sua casa. Sério? Mentira. Sério. Aí, ela... Eu... A Fabi? Alô? Fabi? Estou no cartório aqui, já paguei a taxa, tá? Precisamos só esperar agora que eles têm que fazer uma busca pra saber se você já não é casado. Tem um período ali de... 15 minutos. Um mês, não. É um mês. Eles tinham... 20 e poucos dias pra saber se ninguém já é casado. Ah, entendi. Aí, se um mês... Mas, enquanto isso, eu moro com você. Isso foi? Não, já tava. Foi isso? Já tava? Já tava lá. O couro eu já tava comendo, já. Virilha batendo e o tempo todo e vamos por tudo. Que é a memória romântica dele, né? É, ótimo. Muito, muito. Nossa. Enquanto eu tô floreando aqui, olha, me pedindo casamento. Me pedindo namoro. Isso é a base de tudo, gente. A gente sabe que... Não sejamos hipócrita. Exato. Então, mas aí foi assim. Aí, depois... Aí, no dia do nosso casamento, a gente... Né? Aí, compramos algumas coisas, né? Só pra casar no civil, né? E... Porque a gente também comidou... Depois a gente combinou a questão de... Essa coisa de fazer festa. Não. Falou, não. Vamos fazer uma festa. Com 25 anos que a gente quer fazer uma festa pra comemorar o sucesso do nosso casamento. Tem tanta gente que casa... Ai, que demais. Acho legal isso. Gasta uma puta grana. Acho muito legal. Passa um ano, o cara gastou 60 mil reais numa festa. É. Então, casa no civil. Não precisa ostentar nada. Agora, vamos casar. Test drive. Se der certo, a gente comemora o sucesso. E iríamos comemorar com 25 anos. Aí veio a pandemia. Não, mas foi essa a meta? Vocês colocaram 25 anos como meta? Mais ou menos, assim. Mais ou menos? Pra fazer a festa? É. Que legal. Aí, tanta certeza, né? Que a gente tinha dessa... Que demais. O sucesso da relação, assim, justamente. A gente... Eu e a Fabi, a gente pensa igual. A gente olha um pro outro e fala... Vamos comer uma pizza? As bocas mexem no mesmo hora, no mesmo lugar. Né? E aí, hoje, eu tava com a mão na... Não lembro. Não. Não, é incrível. A gente tem coisa, assim, que é... Conexão, né? É muito, muito alma gêmea, assim, né? E iríamos comemorar com 25 anos, mas aí veio a pandemia. Aí a gente falou, bom, melhor a gente não fazer nada. É, aí vamos, porque quem esperou 25, espera mais 5. Então, vamos fazer uma big festa com 30 anos. Ah, legal. Motivo Bram Stoker, vai ser meio Draco. Ah, legal. A gente vai ser meio... Ó, quero estar nessa festa. Mas genotáres agora com quase 1,90m. Os cabelos aqui maravilhosos entrando com as alianças. Mas, Nando, deixa eu te falar um negócio. Eu tô surpresa com esse começo de conversa. Sério mesmo. Porque eu conheço o Nando há muito tempo, né? Desde 90 e que eu comecei a trabalhar no... 99, 2000? 99, 2000, é. Já na Conceição, né? É, e... E eu tô vendo um lado romântico, né? Não sei se foi meio que eu... Tá, 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 tá. Pois é. Mas ele é muito romântico. Mas eu não conhecia esse lado de falar, nós somos alma gêmeas e não sei o quê. Desde moleque, eu sou aquele cara que cresceu querendo ter uma namorada pra namorar 3 anos. E só tomava bonde. Então, mas você entende que tem pessoas que não conhecem esse seu lado? Fios de ouro, olhos degradê no verão, a cor do pecado. E só me fodir nos namoros, só tomava bonde, só... Mas enfim, né? Mas você não desistiu. Exatamente, exatamente.